A pandemia de covid-19 trouxe inúmeros impactos econômicos no país, inclusive na renda das famílias. Em 2021, o rendimento mensal real da população, assim como a renda domiciliar per capita, tiveram queda recorde e atingiram o menor patamar da série histórica, segundo o IBGE. De acordo com o levantamento, o rendimento mensal médio real de todas as fontes no país ficou em R$ 2.265 no ano passado. Houve uma queda generalizada entre as diversas fontes que compõem a renda do brasileiro, como explica Alessandra Scalione Brito, analista da pesquisa do IBGE. Há uma flexibilização das medidas sanitárias, o mercado de trabalho começa a retomar, sobretudo incorporando aquelas pessoas mais informalizadas que tinham sido mais afetadas no primeiro ano da pandemia. Então aumenta o peso da renda do trabalho novamente e reduz o peso de outras fontes, que é muito explicado por questões inflacionárias, que não foram compensadas por reajustes, sobretudo aposentadorias e pensões, e por mudanças no pagamento do auxílio, que diminuíram de valor, diminuíram as parcelas e diminuiu também o público que recebia. Apesar do aumento da população ocupada de 2020 para 2021, a massa do rendimento mensal real de todos os trabalhos caiu mais de 3%. As regiões norte e nordeste foram as mais afetadas pela queda no rendimento médio mensal domiciliar, que ficou abaixo de R$ 900. As regiões norte e nordeste foram as mais afetadas por essas mudanças no auxílio. Então você tem uma maior desigualdade nessas regiões, uma maior perda de renda nessas regiões, o que é muito explicado por serem regiões que dependem muito desses programas sociais e dessas políticas de auxílio e por terem um mercado de trabalho mais informalizado. O retrato da desigualdade de renda continua preocupante. No ano passado, o rendimento médio do 1% da população que ganha mais era 38 vezes maior que o rendimento médio dos 50% que ganham menos. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola.